Este canal é a parceria entre o Rodrigo do canal Rodrigo Recifiche e a Letícia do canal Dalete Crowley, você precisa nos ajudar Crowley, por favor Logo agora que eu coloquei meu filhinho, o King Kong está vindo para acabar com tudo Crowley Você precisa nos ajudar, você é a única salvação Os Rapper Kings já estão mortos Você é o único que consegue se enterrar na terra e é bem forte Por favor Crowley, nos ajude, acabe com o King Kong Eu prometi e falei que não iria mais lutar Mas eu não posso recusar o pedido de uma mãe Tudo bem, que o seu filhote nasça com saúde Eu irei atrás deste King Kong e vou acabar com ele Se ele está querendo causar tantos tumultos por aqui, ele vai se ver comigo Isso não vai ficar assim Eu sou o Crowley Por bastante tempo eu fui subestimado Sempre, olha tem dragões ali agora e outras coisas Esse tempo todo eu fiquei escondido debaixo da terra Lutava e guerreava pelas criaturas Até que eu morri para o King Kong Mas agora eu me tornei uma criatura melhor E o King Kong se tornou uma criatura ruim E agora é a minha vez de mostrar para o mundo que eu sou herói da vez E que o King Kong não poderá me destruir Isso não vai ficar assim Eu vou te encontrar King Kong E vou acabar com você Onde você estiver Não adianta se esconder Eu King Kong cansei de ser bonzinho Tome seus estegos Tome seus mal agradecidos Por esse tempo todo eu salvei vocês Vocês foram mal agradecidos Nem lembram do meu nome King Kong Nem lembram Agora chegou a hora de eu acabar com todas essas criaturas Não vai ficar assim Eu irei destruir todo esse planeta E esse planeta se tornará um caos Não há ninguém que possa me deter mesmo Tome aqui sua criatura irritante Tome aqui Eu vou acabar com todas as criaturas Todas mesmo de cavalos a aves A tudo Só vai sobrar Olha Essas criaturas inúteis Eu vou acabar com tudo Opa Tem um Crowley ali na frente Mas antes desse Crowley Eu vou acabar com este Bronto Eu vou acabar com tudo Esses Crowley parece que não aprenderam Não sabem que não era para andar em meu território Lá eu vou acabar com tudo Tudo, tudo, tudo mesmo Venha cá seu Bronto Tome Nossa Não acredito que uma criatura desse tamanho eu errei O que? Tome seu Bronto Isso Tome Tome predada Isso Toma aí Você não pode atacar uma coisa que você não consegue alcançar Trikes Não gostaram que eu ataquei o seu amigo? Então venha Também eu acabo com todos vocês Não tô nem aí pra vocês criaturas insignificantes Mas Isso Toma Isso Toma murro na cabeça Isso Agora é a vez desse Crowley Crowley É a sua vez sua criatura Já derrotei você uma vez E agora chegou a sua vez novamente King Kong Você acha que vai me destruir? Não vai mesmo Estou treinado Treinei por muito tempo E agora eu vou te destruir King Kong Que seja a última coisa que eu faça da minha vida E agora eu vou te destruir King Kong Reideico É uma coisa que eu vou te destruir King Kong É uma coisa que eu curio É uma coisa que foi de grande É uma coisa que eu não A por probation Agora eu vou te destruir King Kong Eu vou te destruir King Kong Foi muito mais É uma coisa que nós temos Emghaffona É um Nós temos É Trainer Agora Se inscreva no canal. 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 Ele percebeu que ser mal não fazia sentido e sim fazer o bem compensaria muito mais, pois quando ele era mal, as criaturas só batiam nele, brigavam com ele. Ninguém queria ser seu amigo, ninguém o respeitava. Mas a partir do momento em que ele decidiu ser um herói, um campeão e lutar pela verdade. Ele fez muitos amigos, até os guerreiros dragões passavam por ele e o respeitavam, admiravam ele, pois só ele conseguiu derrotar o grande, terrível King Kong Albino. Se você gostou dessa série e quer que ela continue aqui no mundo dos dinossauros, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa muito like. E se querem mais vídeos aqui no canal e se querem mais vídeos de dinossauros e se querem mais vídeos de dinossauros, deixe nos comentários, ok? Então, falou, até as próximas e fui! Vamos lá, Crowley! Tem muita coisa para você fazer ainda e o Crowley está correndo para ir no canal da Letty e no canal do Rodrigo Recifiche para se inscreverem, porque ele quer concorrer ao jogo do Axo Vavo Evolved também. Fui!